A gente aí? Ela sempre me acompanha Chega a gemer nos meus braços A viola que eu boteio Tem as dez cordas de aço O cordeiro faz um corpo E o homem faz o ralo A lixada faz a copa E o cabo faz o caso Amado, cada vida Quem faz é cantar do gado Quem faz o sino gemer É a pancada do batalho Enxuguiou do meu povo Eu vi cair pro cavalo Na academia de letras Grandes homens lá estão Dentro dessa academia Eu quero cantar um dia O bagote do plantão Opa, já acabou Tô curtindo Tá tão bom que a gente vai Vai que vai Vai que vai Dá vontade de